é forte né? óbvio olha, está pensando que é só o Richard que pega os bichinhos deliciosos olha lá o dentinho dele um lagartinho, vem mostrar aqui mais perto da árvore parece um mini jacaré olha pessoal a mãe pegou um lagartinho aqui em Guaratuba aqui no rio de Guaratuba aqui no rio de perto de casa tem jacaré tem lagarto esses dias parece que mataram jacaré vão descobrir quem matou aqui para meter na cadeia acho que ele estava com cedo mas vai soltar você deste lado meu amor beijinho vamos soltar meu bebezinho olha saiu aqui do rio e estava atravessando vai meu amorzinho olha que coisa mais linda dá um zunzão e um tchauzão é? tá bom coisa mais linda